O Ministério Público deflagrou uma operação para combater esquema de corrupção no presídio de Varginha, no sul de Minas. Segundo o Ministério, diretores do presídio, policiais penais, advogados e intermediários participavam da organização criminosa que praticava corrupção passiva, receptação e embaraço às investigações. A operação Penitência foi realizada pelo GAECO, Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, em conjunto com a Promotoria de Justiça, o Departamento Penitenciário de Minas Gerais, a Polícia Militar e a Polícia Civil. Foram cumpridos 12 mandados de busca e apreensão, 5 mandados de prisão preventiva e 1 de prisão temporária contra os investigados. De acordo com o coordenador do GAECO, o promotor Igor Serrano, policiais penais cobravam propinas dos presos para os mais diversos fins, dentre eles, transferências ou permanência na unidade local para quem está no regime semiaberto, obtenção de trabalho externo ou interno e outros confortos. Advogados e particulares seriam os intermediários das propinas. Ainda segundo o promotor, as investigações apontaram que os valores cobrados pelos servidores dos internos chegavam a R$ 15 mil. O Ministério Público pediu a prisão preventiva dos envolvidos, já que eles estavam tentando atrapalhar as investigações, destruindo provas e apagando mensagens de celular. Participaram da operação 5 promotores de justiça, 3 servidores do Ministério Público, 19 policiais militares, 3 policiais civis e 15 policiais penais. O Ministério Público informou que as investigações continuam. O Ministério Público é um time de prensote da informação que é de uma nova close vantagem de hvis calmão do seu síndrome do serviço. respondeu um tempo... O Ministério Público consta como a 17аний precies.